Tá pra fora, mano. Desculpa. E esse foi o aleatório aqui, mãe? Oi? Esse foi o aleatório. Ó, que maravilhoso. Isso é pra tirar o ex-express. Estou desfrutando da natureza, mãe. A natureza, né? Verde, né? É do verde. É sobre isso. A gente tá aqui. Correndo e se atacando por dois animais cuja raça nem não saber. Dois ganchos. Um tá com a língua. Ai, coitada. Tá com a língua pra fora. Isso é a língua mesmo? Acho que é a língua. É, é. Não sei. É isso. Tive um rolezinho massa, né? Se vocês olhem a língua. Eu nem esperava, né? É, né? Eu queria ir pra casa, já tava com a chatice ali. Mas e isso? Não é chatice, né? O maior forte negócio é a coisa, peraí. Não. Ah, senhora. Eu sou fotógrafo. Eu sou fotógrafo. Não sabe tirar foto. Não, porque eu tiro foto. O pessoal é bem diferente, a senhora sabe, né? E isso? Eu tô com a língua caindo. É a língua dele mesmo, porque isso aí fica embaixo desse negócio preto. Olha, coitada de bichinho. Até deu dói. Olha o outro ali catando Catando lixo Tô com medo É sobre isso Hum, parece que tá achando alguma coisa Será que eu deveria ter Tocado algum Será que se eu tocar em um Vai levar uma brincada Acho que eu vou arriscar Aquele ali que tá Não Nossa, isso tá muito estourado Olha a família de bicho Olha o fango Bora ver os macacos Vamos, bora ver os macacos Segure o rapazes Vou lá pela mãe Olha, olha Eu jura Eu jura Porque eles querem colher um macacosinho Hum, animais Natureza, né? Uhum Deixa eu botar E aquela galinha perdida Peraí, eu quero depender a galinha Eu não A senhora falou um negócio ali, óbvio Não, a galinha tá A pessoa tem que dar comida Galinha, galinha Só tem uma Ela de galinha aqui Ela é uma nadinha Ah, tá Tem que preservar ela Tem que preservar, beleza Uma coisa que a senhora tava falando ali Sobre sobre a galinha Papagaios Papagaios Patrício Patrício Eu acho que ele é meio que o João Gomes aí, Patrício Ali, vimos lá em espécie De quanto quanto diferente Em extinção No seu habitat natural Super normal Uma espécie em extinção E aqui vimos ela lá Lá em seu habitat natural andando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá E lá vai ela Conversar com as Babuinhas E outros animais Vamos lá, vamos lá Ai Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá E lá está ela Conversando com fofocanitos E eles escondendo Também fofocando Olha o bicho comendo sapo Tô com um pato Vai, 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 vai Vai, vai Vou de casa Olha a pedra Olha o negócio que ele tá fazendo assim, ó Coitado do bichinho É verdade, presidiário Não, o couro Desce aí que tá no chão O pior é que eu não posso nem filmar Mostra o bicho com a pele coisada Não vai, pelo menos o povo vê que ele sai É, mas é que é negócio de preservação Vai, vai, Tazã Olha o outro aí do chão Ela fala a língua dos macacos Olha aqui também, ó Aqui são macacos Outros macacos Ai, lama Tá comendo nela Ó Esse aí tá podendo, né Esse daqui tão com mais peso Oxi E é uma iranha Olha o outro ali em cima Aquele ali tá bem Vai me namoro Olha o outro Ó, deu Ah, tá muito Tamanho de que? Tem mijaco na boca Olha o chivado É, caiu com uma faceta Tá mijada aqui na cara da gente Aqui, ó Olha aquilo ali Olha aquilo ali Olha o pato Olha o pato Olha mamãe Patos Será que é o toquinho? Ó o patinho Oi patinha Oi, outro pato Oi, outro pato Bom dia, outro pato Eu não sou tão fina assim não, pato Tô mais ruim do que tu Pega o pato Pega o pato Coim, coim, coim Ó o pato anda de pata É pata, asa Asberta Tem algum outro bicho para ver, mãe? Não, não, não Vamos bair pra casa Eu quero almoçar Vai levar a mangueira Vai levar a mangueira Eu vou almoçar, meu amor Hum, vou almoçar Que bicho O que tem aqui? É um guiseiro, ó Sim, do que era também não tem De pássaros Não, tem ali, ó Pássaros Ah não Não, é Os pássaros invasores Não, é pra esses bichos mesmo, ali, ó Tem ração ali, ó Foca, não quero focar na grande não Aí, ó Animais Deixa eu achar de novo Nossa missão De encontrar a paquera Olha, outra coisa da ração Oxe Ração grande Oxe, é um pavão É um pavão, velho Tá querendo tomar o menino levantado Pra tirar a foto dele Certo, dá pra ver, não Acho, agora eu já não sei Tá vendo a escura E o que? Bora Vai estar ela de novo Ah, um pombo Ele tá triste É que hoje vai Depois de... Olha o fato da lança na bunda, ali, ó É que hoje vai ser festinha Ela vai escalar Gente, vai escalar É a Jani A mulher do Tazã Ok, pessoal Eu não sei me balançar Porque, para mim, vai estar aqui Não sei se não Que legal Seis Para mim, vai estar aqui T Hani